A minha agulha não encaixa, por quê? Bom, você precisa... Aqui eu tenho que falar alguns tópicos pra você saber aí do outro lado e você prestar atenção direitinho pra ver qual desses tópicos que você se encaixa, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, existem agulhas que são diferentes umas das outras, tá? Então, existem as agulhas da máquina doméstica e existem agulhas da máquina industrial. Esses dois tipos de agulha, por mais que tenham a mesma numeração, a estética dela é diferente, tá bom? Então, você pode sim comprar uma agulha que, nossa, tá mais barato aí na internet ou no mercado de costura mesmo e chegar em casa e falar Ai, meu Deus, eu não sei o que eu fiz, eu comprei uma agulha que é completamente diferente da minha. Então, é bom que você veja a sua agulha, tá? As agulhas existem várias numerações, como eu havia dito, certo? Então, você precisa saber qual é a numeração que você precisa pra aquele tipo de tecido. Conseguiu compreender? Dá pra fazer aquele ponto overlock com agulha dupla? Não recomendo que você faça ponto overlock com agulha dupla, tá? A agulha dupla, ela tem um ponto, o ponto de trás dela é semelhante ao overlock, mas aquele ponto não é overlock, é um ponto reto. Não recomendo que você use o ponto overlock com a agulha dupla, porque você vai quebrar uma das agulhas quando ela for fazer o overlock. Dá pra fazer ponto decorativo com agulha dupla? Depende do ponto decorativo que você quer fazer. Se ele tem um ponto em zigue-zague, né, que é se a agulha vai pra um lado e pro outro, é bom que você não coloque agulha dupla pra fazer esse tipo de ponto. Porque se a agulha dupla for... Porque se a agulha dupla for pra um lado, vai pegar no pé calcador, e se ela for pro outro, ela vai pegar no outro lado do pé calcador. Claro que existe alguns pés calcadores que ele é mais aberto, tá? Mas aí você vai ter que fazer o teste no manual pra ver se a agulha não vai pegar em um dos cantos do pé calcador. Mas por hora, não recomendo que você faça ponto decorativo com agulha dupla, porque na maioria das vezes, os pontos decorativos são feitos em zigue-zague. Eu preciso mudar a posição da agulha quando costuro? Depende da máquina que você tiver, tá? A minha é uma Eugingênios Plus 4035, e eu não preciso mudar a posição da agulha quando eu for costurar com ela. Por quê? Porque conforme eu vou mudando os pontos no volante de ponto, a agulha, ela já vai mudando, tá? A agulha não vai ter a bobina. Ela pode estar desregulada, pode ser que seja problema na agulha. Então, verifica se a agulha não está despontada, torta. Melhor, se ela não chega até a linha da bobina, tira aquela agulha e coloca uma nova e vê se ela chega até a linha da bobina. Eu quebrei um monte de agulha costurando pano de prato. O que pode ser? A agulha que você tá usando é muito fina, ou a tensão que você está usando pra costurar o pano de prato é muito apertada. Então, lembra que eu falei que você precisa saber a combinação certa de tecidos, linhas e agulhas e saber como costurar? Se você não sabe como que é a combinação certa de tecidos, linhas e agulhas, eu tenho um guia completo aqui na descrição, prontinho, só pra você baixar. Combinado? Então, pega aqui o primeiro link na descrição, que eu tenho certeza que você vai adorar o guia. Guia completão da costura, ok? Quando eu piso no pedal, só faz barulho e a agulha nem movimenta. Bom, existem dois motivos por que isso acontece. Uma, você está pisando muito fraco, né? Você está pisando muito de levinho no pedal. Ou, dois, existe sujeira dentro da máquina, na bobina da máquina, na caixa de bobina, dentro do motor da máquina, enfim, ela tá suja. Por isso que quando você pisa, ela faz aquele barulho, tipo, forçando a máquina, mas a agulha nem se mexe. Então, faça uma limpeza na máquina. Se você não sabe como limpar a sua máquina sem desmontar ela, eu tenho um guia passo a passo pra você seguir sem desmontar ela, com o cronograma certinho de limpeza da máquina. E eu vou deixar o link aqui na descrição também pra você pegar. Qual o número da agulha para costurar jeans? Bom, geralmente eu uso a agulha 16, tá? Ponta fina, tá? Ponta seta. Agulha 16, ponta seta é o que eu mais uso pra costurar jeans. Mas você pode usar uma agulha mais grossa, dependendo das camadas de tecido que você estiver costurando, tá? Se você tiver com dúvida sobre qual é a combinação certa de tecidos, linhas e agulhas, eu sugiro que você pegue o meu guia de costura, porque eles vão clarear o caminho aí pra você escolher tecido, agulha, material. Então, ele é super completo e vai te ajudar nessas horas. Então, eu vou deixar o link na descrição pra você já pegar também, porque é muito bom e eu fico com ele aqui no meu ateliê pra me ajudar nessas horas que eu tô com dúvida de como escolher a agulha pra cada tipo de tecido. Então, ele é super completo, super fácil de usar, tem tudo certinho, passo a passo legal pra vocês. Então, eu vou deixar o link na descrição também pra te ajudar. Por que a minha agulha entorta e quebra? Faz um barulho de batida e quebra a agulha. Porque você não está vendo alguns aspectos da máquina. Então, vamos lá. Bom, se a agulha tá quebrando, é porque a bobina está mal encaixada, tá? Esse é o primeiro fator que você precisa ver. Então, se você quebrou uma agulha uma vez, ah, ela fez um barulho e quebrou, fez uma barulha de batida e quebrou, é porque a bobina tá mal encaixada. Então, você vai precisar tirar a caixa da bobina, né? Desmontar a caixa da bobina e remontar tudo de novo. Eu já deixei, já tem um vídeo aqui no canal também sobre a caixa de bobina e vou deixar aqui nos cards. Eu comprei a agulha pra máquina, só que ela não chega até a bobina. Me ajuda! Já não é a primeira vez que eu vejo esse caso, né? Então, lá vai uma dica, tá? Quando as suas agulhas já estiver quebrando, tá? Vamos supor aqui que você já quebrou nove agulhas. Então, sobrou uma e você precisa comprar mais. O que você faz? Você pega essa agulha, leva até a loja e fala pra moça que você quer uma agulha daquela. Vamos supor que é 16, é 14, é 9, enfim. Não importa agora o número da agulha. Você vai lá e vai falar, eu quero essa agulha. Quando a moça vir com a agulha pra você, você vai analisar uma agulha do lado da outra. Se ela for menor, você não vai levar. Se ela for maior, você também não vai levar. Você só vai levar quando ela estiver encaixadinha, tá? Quando ela for do mesmo tamanho da sua agulha. Por que que eu tô falando isso? Porque existem algumas agulhas, tá? Então, pra você que não sabe, que tá chegando agora no mundo da costura, vou te falar uma coisa que talvez ninguém tenha falado. Não existe só um tipo de agulha no mundo, tá bom? Então, você precisa estar ciente disso. Então, quando você for comprar a agulha, leva aquela agulha pra você comprar certinho do tamanho da sua agulha. Então, já estamos aqui na minha máquina. Aqui, a minha agulha tá com a linha enfiada. Ela tá pronta pra costurar, ok? Como que eu vou trocar a minha agulha? Sim, você pode tirar esse daqui com o dedo mesmo, tá? Ó, abrir com o dedo, ó. Ó, pronto. Já abri, tá? Ou você pode usar essa chave aqui e encaixar aqui nesse parafusinho aqui e tirar. Tanto faz, ok? Aqui, eu já abri a minha... Meu compartimento. E a minha agulha já tá solta aqui, ó. Ó, ela saiu, tá vendo? Vou pegar a minha agulha nova que eu vou colocar. Tá? Lembra, ó, eu vou sentir aqui o meu lado reto aqui da agulha. E vou colocar o meu lado reto pra trás da máquina. Lado arredondado virado pra mim. E vou encaixar aqui no buraco da agulha. Agora, é só eu apertar, segurando ela ao máximo possível lá em cima. Só apertar e pronto. Minha agulha tá colocada. Deixa aqui nos comentários o que que você achou e qual é a sua dúvida no mundo da costura. Deixa aqui nos comentários também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixar muito like se você gostou. Se inscreve aqui no botãozinho vermelho pra fazer parte da família. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho